Boa noite para todos os nossos seguidores Uma muito boa tarde a todos os nossos seguidores Começam a entrar aí desse lado Ao Armando Pinto Feiceca À Lidiazinha À Fernanda Fonsi À Silvia Carmo À Patrícia Lopes Com certeza que sim À minha Patríciazinha À Paula Fidalgo À Dona Aurora de Jesus À Dona Leantina Leopoldina Ludovina À Tiago Godinho À Leonor Mendes À Oscar Alho À Consensão À Tiago Godinho da Silva À Alexandra Moraes À Alexandra Godinho À Dona Eldegarda À Nossa Leantina À Ludovina À Ana Bela À Ana da Almeida À Ana Consensão À Maria Aldete À C.C. Carias À... Ai, que barco, que barco Sim, para a minha beazinha Maltazinha Boa tarde a todos Hoje foi um dia bem especial O dia de São Martinho Com inúmeras atividades Comecei de manhã cedo na escola Com atividades do São Martinho Depois ainda dei um saltinho para a esquerda Com mais atividades do São Martinho E passei a tarde inteira Literalmente na nossa tarde Com a nossa Tâniazinha do coração É verdade? Estive a estar toda com a Tâniazinha do coração A cozinhar e a encantar Milhares e inúmeras receitas Do nosso São Martinho Maltazinha Deixem-me desde já fazer uma pergunta Quem é que hoje esteve lado a lado Que lado é essa televisão A ver a nossa tarde Que é sem sombra dúvida o nosso lugar Aposto que todos vocês tiveram Não foi? A minha Ana Carvalho Diz que não perdeu nada A Aurentina Diz que viva o São Martinho Viva as aromáticas Vivas Viva a nossa tarde A Susana Ferreira 773 Diz que Que alegria A videozinha Diz que adorou Como sempre A Paula diz que viu Toda a gente esteve a ver Assim é claro Maltazinha Eu adoro Que todos os nossos seguidores Usufram da nossa tarde Liguem no nosso canal público de televisão Usufram de belos momentos Em torno da cozinha E há a mesma coisa para dizer Que Independentemente da nossa tarde Hoje neste direto Vamos ter uma coisa bem especial Porquê? Conforme já viram E conforme eu já anunciei ontem Este direto de hoje Tem o alto patrocínio Das nossas Aromáticas vivas Ai São bem aromáticas E bem vivas Vivinhas da Silva Vivinhas do coração E No dia de São Martinho Há que inovar a tradição Maldá Agora é que eu estou a falar demais Inovar a tradição Como chefe Ai chefe Como é que você vai inovar a tradição As castanhas são boas Assim são boas As assadas são boas Cozidas São boas Grelhadas São boas Calfadas Como é que o chefe Vai inovar a tradição Vou juntar As melhores As castanhas do nosso país Castanha Martainha De serdancelha Castanha Bem gostosa Alto Tocco Bem regional portuguesa Com as melhores Elas ervas dos Açores, ou a nossa Ana Cristina da Madeira, ou a Tereza Silva que nos vê, ou a Iolanda Correia da Madeira. Oh, Iolanda, vocês conhecem aí funcho ou não? Pois é, na Madeira é mais usual utilizar-se o funcho. O funcho é uma deliciosa erva aromática. É verdade. Em muitas regiões do nosso país e até mesmo do mundo, o funcho adocica. Ah, me acho. Na régua, também existem uns rubeçadinhos da régua, que são muito parecidos com os rubeçados. Também há na Madeira. Só que os da régua não levam. Os da Madeira levam, que são os rubeçados de funcho. Ah, pois é, bem. E a minha Paula diz que conhece e que adora. A Bezinha diz que conhece e que também costuma utilizar funcho das nossas aromáticas vivas. A Lidiazinha também. A Iolanda diz que sim, sim, sim. Claro que sim, a minha Iolandinha tinha que conhecer. Isto é da terra dela. O Bruno Fialho das Caldas e do Bom Barralho da Padaria diz que também faz espada. um de funcho das aromáticas vivas. Bem, isto é que é mesmo uma coisa séria. Rafael, seja bem-vindo ao nosso direto. Maltazinha. Agora, pois, já estão todos a dizer que é muito anisado. É. E às vezes, o cruzar entre o funcho, a erva doce e o anis, são barreiras muito tenues. Sabiam disso ou não? Malta, agora contem lá. Quem é que sabia disto? Então, o que é que eu hoje vou fazer? Como é só Martinho, vamos inovar a tradição e vamos colocar a erva gostosa para dentro da nossa castanha. Malta, volto a dizer que estas caixinhas, ou assim, ou das cortadas, ou em vasos, seja o funcho, tomilho, abecrim, seja folhas de ouro, seja salva, seja manjericão normal, manjericão roxo, manjericão verde, seja hortemã, seja tomilho, seja sorrel dos bosques, sejam flores comestíveis, seja micro-rabentos, seja assim, ouro, seja segurelha. Malta, vocês podem encontrar todas estas ervas e muitas mais. Hortelã nanás, hortelã morangueira, hortelã pimenta, malta, 30 por uma linha. Eu até podia quase dizer que era o mundo da erva doidona online, na loja online das nossas aromáticas vivas. E até existe um código de desconto aqui na minha página. É verdade, um código de desconto promocional na minha página, bem gostoso, em que vocês podem ir à loja online e ainda ter desconto. Ai, Bernas Bernardino. É Bernardino. É Bernardino com B-E-R-B-R-N-A-R-D-I-N-O. 15. 15 porquê? Porque é 15. Porque dá 15%. É 15 porque dá 15%. Então em Bernardino 15 tem 15%. E temos aqui assim o nosso... O Eduardo diz que se chama fiolho. Ai, o fiolho. Oh, Eduardo, onde é que se chama fiolho? E o nosso Alex Andrade diz que no Norte é muito comum usar-se fungos. É verdade, Alex não sabia. E a Laurentina diz que a mãe dela cozia as castanhas com fungos. É exatamente isso que eu hoje vou fazer. Vamos então começar a aprender a utilizar esta erva aromática que pode ser bem versátil para inúmeros pratos. Pode ser utilizado diretamente na panela. Fazer um azeite aromatizado para uma simples salada rasgado. Para um tempero mais afrodisíaco. Malta, dá para fazer 30 por uma linha. Então, vamos começar a apresentar a receita de hoje. Hoje vamos fazer um puré de cristalhas e fungos. A acompanhar com uns bifinhos de atum marcados. Assim como as crostazinhas de fungos. Mais um bocadinho de louro. Mais um bocadinho de alho. E no final ainda podemos decorar ou com as ervinhas. Assim como as florzinhas. Ou com os micro-arrebentos. Já conhece isto? Micro-grim de rúcula. Ai, que coisa boa. É verdade, malta. Vai ser um direto de encantar. E a minha cara me diz que tem mais uma seguidora. Ai, Carminho. Quem é que é seguidora nova? É a sobrinha da... Ai, não. É a sobrinha da Berta. Calma lá. A sobrinha da Berta. A Anjela faz os anos. Oh, sobrinha da Berta. Oh, Anjelazinha da vida. Muitos parabéns aí para esse lado. Muitos parabéns da parte do chefe. Da parte das aromáticas vivas. E da parte de todos nós. É verdade. Maltazinha. Os engardentos estão bem apresentados. Estão aqui assim bem à mão. E vamos mais aí a começar a cozinhar. Menos conversa e mais trabalho. Então, para esta receita vamos usar aqui assim de uns bifinhos de atum. Vamos usar aqui assim de umas 800 gramas de castanha. Assim já povadinha bem gostosa. Vamos precisar de fumo sem rama. Depois vamos usar de olhinho da vida e do coração. Vamos usar de micro-armentos de rúcula. Quem quiser ainda decorar com uma florzinha de mel pode decorar. Depois ainda vamos buscar uma folhinha de ouro. E vai ficar assim de trás da orelha. Não nos vamos esquecer do azeite, da pimenta. E no fundo mais ervas aromáticas. Mais menos chá. Mais promoção da nossa saúde. E vamos ficar assim bem cheinhos. Mas com toda a saúde que nós merecemos. A minha Lina. Oh, Lina da minha vida. Oh, Lina do meu coração. Diga-me tudo, Lina. Diga lá, minha Lina. Vá. A Lina diz que se encomendar essas ervas. Ai, ervinhas boas, diga-me. Gente, elas até ao hogar ficam murchas. Não ficam nada. Porque elas vão numa caixa assim. A caixa vai dentro de outra caixa assim. Elas vão todas assim. Enroscadas umas às outras. E quando chegam ao hogar vão duas juntas. Ainda sai uma mais pequenina. É verdade. É que nos enroscantes da viagem ainda ganham vaso pelo caminho. É verdade. Bem. E elas estão preparadas. E quando vão em viagem até à sua casa. Elas vêm assim. Todas bem acondicionadinhas. E chegam às mil perfeições. Por isso, não se preocupa. Elas vêm de Viana para aqui para Lisboa. E chegam cá. Só me entregam-se a mão. Claro que são. Por isso, é sempre bom sinal. Vá. Vamos agora. Menos conversa e mais trabalho. Deixem lá. Ó, Filmenó Patrícia. Eu sei bem o que é que vocês querem. Querem a conversa da má língua. Mas eu cá dou-vos a conversa da má língua. Bem. Vamos pegar aqui assim no nosso funcho. E vamos mandar o nosso funcho para dentro da panela com castanhas. Ai, quanto funcho. Muitos raminhos de funcho. O que é que acontece? O funcho, assim, dentro da panela com as castanhas e um bocadinho de água, dá logo assim um toque bem diferente. Outra ideia, às vezes, é ter. Nós conseguimos misturar especiarias. Por exemplo, um pauzinho de canela também fica bem gostoso. Mas muitas das vezes o funcho na castanha tem uma função extremamente importante. Que é, há quem diga, ai, as castanhas dão gases. Mas o funcho ajuda à digestão. Então, o que é que acontece? Mais funcho na comida acaba também por ter um processo que nos ajuda na digestão e a tornar os nossos pratos muito mais atrativos. Sabiam disto ou não? Ah, pois é, não sabia. Fico a saber. Não é dica do doutor. Não é dica da nutricionista. É dica do vosso chefe. Metam um funcho na comida e sejam felizes. Bem, a Ana diz que hoje estás com a mania que estás bem penteada. Ah, pois estou, hoje estou todo azadinho. Estou aqui assim bem penteadinho como deve ser. As nossas castanhazinhas começam aqui assim a cozer e a marinar como deve ser. E, no entretanto, vamos preparar o nosso funcho. Mas é para marinar o nosso atum. O que é que acontece? Há bem do funcho que podemos colocar diretamente para dentro da panela. O funcho é uma erva aromática muito transversal. Podemos pegar nela e picá-la diretamente. O que é que acontece? Ela fica assim bem fininha. Fica assim bem gostosa e bem deliciosa. E, ao pegarmos o nosso funcho, ele fica assim quase como se fosse um pozinho. É este pozinho de funcho que vamos utilizar para cobrir o nosso atum. Eu adoro cobrir e adoro fazer assim um funcho maravilhoso. Então, vamos assim cobrir o nosso atum todo como deve ser. Sintam só que é assim o atunzinho a ser todo assim bem coberto. A ficar todo bem delicioso. A ficar todo bem gostoso. E agora, o que é que vamos fazer de seguida? Agora, vamos colocar o atum na frigideira. Sim, o atum vai à frigideira, mas podemos colocar mais ingredientes aromáticos. E até mesmo podemos fazer um azeite aromatizado. Agora, malta, que aumentos aromáticos é que nós podemos ainda colocar no nosso atum? Outros, como por exemplo o alho, fica muito bem. Folha de ouro, fica muito bem. E até mesmo, muitas das vezes, até podemos cruzar diferentes elementos que puxem intensidade de sabor. Imaginemos. Colocámos o funcho, mas vocês aí em casa diziam assim, então, e não pode utilizar uma outra erva? Claro que pode utilizar uma outra erva. Que ervinhas é que podem utilizar a complementar? Por exemplo, funcho numa e depois, às vezes, o manjericão. Fica também bastante fresco, o manjericão verde. Ou seja, ervas frescas ou mortelã. Porquê? Porque uma dá um toque anisado, outra dá um toque de frescura e, às vezes, equilibram-se. Ok? Então, é muito importante, às vezes, também combinar diferentes ervas aromáticas nos mesmos pratos e saber como aplicá-las. Claro que o ouro é muito fundamental também. O ouro pertence à base da nossa gastronomia, folhinhas de ouro, folhinha de ouro bem verde, bem gostosa. Adoro sentir aquecer as nossas folhinhas de ouro e pegamos na folhinha de ouro, também assim, bem aberta ao meio e podemos colocar a folhinha de ouro para dentro da nossa marinada do atuvo. Isso fica bem bom. Fica bem gostoso e bom demais. Vocês estão-me a perguntar assim, Ai, chefe, onde é que se pode encontrar esse funcho? Onde é que se pode encontrar esse olor? Onde é que se pode encontrar todas? Um toque da pimenta. Eu adoro colocar a pimenta. A pimenta pica na língua. Um grande pratinho, bem delicioso. E vamos colocar assim uma base de pimenta bem gostosa. Ainda vimos colocar um pedacinho de alho. Alhoinho da vida, alhoinho do coração, alhoinho, eu fosse. Pegamos no nosso dente de alho e damos uma esmagadela no nosso dente de alho. Ai, que esmagadela gostosa. Ai, que esmagadela da vida. Ai, que esmagadela do coração. Então, pegamos no nosso dente de alho e mandamos cá para dentro. Ok? Fica bem bom e bem delicioso. Então, aqui está a dar tudo. O dente de alho, está a dar o funcho. O direto já pode ter bloqueado, mas já desbloqueou. E estamos todos aqui assim apaixonados. Vamos a ver até onde é que este belo atum vai parar, não é? Pode ir parar à sua casa brevemente. Pode, com certeza que sim. Então, técnicas para utilizar o funcho. Cozido, diretamente com o alimento, para aumentar a digestibilidade. Outro, numa marinada, bem picadinho ou inteiro, envolvido para puxar mais sabor. E ainda, outra técnica que podemos fazer é, depois, fazer infusões. O que é que é uma infusão? Uma infusão não é nada mais, nada menos do que fazer um azeite aromatizado. Ou, neste caso, podemos fazer uma infusão em gordura ou uma infusão em água. Neste caso, olha, também vos vou dizer o que é que se pode utilizar o funcho. E eu aqui até vou utilizar o funcho diretamente daqui. E vocês até se vão passar com esta ideia. Estão a ver que eu ando muito rouco? Malta, é falar. Eu faço uso da minha voz profissional. Dou alas de cozinha, sou professor. Depois, às vezes, rádio. Outras vezes, televisão. Ao fim e ao cabo, faço sempre um uso profissional da minha voz. Palestras, workshops, conferências. Então, muitas das vezes, eu sinto a necessidade de beber um chazinho. E muitos de vocês estão a dizer assim. Ai, chefe, chá de casca de cebola. Claro que sim. Tenho cá uma casquinha de cebola que vou descascar. Mas, por exemplo, se eu vou utilizar a casca de cebola, não é? Assim. Para fazer o nosso chazinho. Mas, que água que eu vou buscar para o nosso chá? Agora, é que vocês vão passar da cabeça. Outra utilização em que eu também posso utilizar o funcho. E vocês até vão ficar assim rendidos. E vão dizer assim. Ai, chefe Fábio. Que boa ideia. Querem ver? Então. Não é tarde nem é cedo. Vão aqui buscar o copo. Agora é que são elas. Um copo. Ai, o copozinho. Agora não tem aqui. Ah, está aqui um copo. Maltazinha. Esperem só aí. Eu vou aqui assim buscar um copo. E agora sim. Vejam. Casquinha de cebola cá para dentro. Vamos buscar um bocadinho de funcho doidão. Ai, que funcho doidão. Ah, assim um funchozinho doidão. Também cá para dentro. Na seguida. Ou água quente normal. Ou água da cozedura das nossas castanhas. Assim já confuso. Ah, pois não. Ah, pois não. Ah, pois não. E enquanto fazemos assim o nosso direto. Podemos ter aqui assim uma coisinha bem boa. Ai, pá. Que tal uma maravilha. Malta. Isto fica aqui assim. Há as mil maravilhas. Com tomilho também fica bem. Castanha de tomilho também fica bem. Bem, mas vejam só. Casquinha de cebola. Um funchãozinho. Uma águazinha assim de cozedura das castanhas. E isto não há que deitar nada fora. Há que aproveitar tudo ao máximo. E no poupar é que está ao ganho. Vejam só. Mais uma utilização do funcho. Uma infusãozinha para beberem. Com mais isto. Com mais aquilo. Pois é, não conhecia. Funchozinho para beber assim. Vê? Já fica a conhecer. Mais uma ideia. Para meter na comida. Para meter na marinada. Para beber. Para meter no coptão. Claro que eu estou aqui assim de modo muito descontraído. Mas já tem há quem que goste de beber assim um gin. E eu não estou a incentivar o consumo de águro. Nem por que se presa. Mas para quem gosta às vezes de beber um ginzinho. Também para matizar um gin. Fica bem rico. Ai, que rico cházinho. Ah, pois é. Está aqui assim mais uma ideia maravilhosa. Então, agora o nosso purêzinho vai aqui assim escorrer um bocadinho a sua água. Bora lá, porque é assim. Vou escorrer a água dela. Ah, assim. E agora é que vão ser elas, malta. Agora temos as nossas castanhazinhas bem aqui assim peladinhas. O que é que eu vou fazer? Vou esmagar tudo. Vou esmagar tudo para a esquerda. Vou esmagar tudo para a direita. Vou esmagar tudo com umas varas. Então, pegamos assim na nossa castanhazinha. Castanha martainha. Castanha da sarnancelha. Castanha que a panela cozeu. E fazemos aqui assim uma bela esmagada de castanha. É uma reinterpretação bem gostosa desta castanha. Ai, não que não é. Malta, esmaga para a esquerda. Esmaga para a direita. E vou vos dizer uma coisa. Com castanha e fucho. Também podiam fazer umas broinhas doces de castanha e fucho. Malta, podiam fazer tantas outras coisas. Eu, muitas das vezes, digo que cozinhar é um mundo de opções maravilhosas. Então, temos aqui assim as nossas castanhazinhas bem cozidas e bem esmagadinhas. Malta, preserve o sabor do fucho da cozedura. Não deitamos o fucho fora. Ele está aqui. Pode ser envolvido. Pode ser comido assim diretamente e está assim de trás da orelha. Às vezes, há que manter a simplicidade nestas confecções. Quanto mais simples, paladares mais ricos. Mas a intensidade desta erva aromática faz-se sentir de várias maneiras. Bem, está divinal. Malta, já sabem onde é que podem encontrar fucho. Loja online das aromáticas vivas. Podem meter o código de desconto BERNARDINE15. E podem receber ainda as ervinhas com 15% de desconto que ficam assim boas demais. Agora, o que é que vamos fazer? Vamos aprender outra maneira de trabalhar o fuchozinho. Assim. Pegamos no nosso azeitezão e podemos colocar... E podemos colocar... Malta, estava aqui a ouvir uns barulhos estranhos. Afinal, foi agrífico. Malta, estava a ouvir aqui uns barulhos estranhos. Como a pessoa já nem sabia de onde é que isto vinha, malta. Então, vamos agora continuar a fazer a magia acontecer. Pegamos aqui assim no nosso azeite e vamos aprender a fazer um azeite aromatizado com fucho. Ai, que coisa boa. Malta, e temos aqui uma seguidorazinha. A nossa vida diz que antes comia-se caldudo. O que é que é caldudo? Ai, a minha vidazinha vai ter que me explicar o que é que é caldudo. Vai ter que explicar, sim senhora. Então, bem, vamos pegar aqui assim no fucho e vamos colocar o fucho a aromatizar para dentro do nosso azeite. Podemos colocar aqui assim uma mãozinha cheia de fucho e vejam só, redupliamos o fuchozinho, aquecemos bem o azeite e agora sim, vamos colocando o nosso fucho cá para dentro. Ele vai redupliando para a esquerda e para a direita, vai redupliando para cima e para baixo, vai redupliando para um lado e para o outro e fazemos assim um azeitezinho bem aromático. Vejam só, ai que coisa boa, malta. Este fucho, quando sai do azeite aromático, pode ser triturado na base do azeite e fazem assim um género de um peste de fucho ou podem guardar somente assim o azeite para depois fazerem outras confecções. É mais uma maneira diferente de nós utilizarmos o nosso fucho. Claro que sim, há várias. Você aí em casa pode escolher a maneira que mais da provém. Claro que sim. Agora, vamos pegar numa tacinha e que temos aqui assim o nosso azeitezinho bem aromatizado com este fuchozão todo e vamos aqui assim colocar agora a magia a acontecer. Bem, que belo azeite. Bem, e a minha vida está a responder o que é que era o cachuncho ou o cachuncho ou a coisa toda. Digava o que é que era. Ó, vidazinha. Sim, eram castanhas cozidas no leite com pau de canela. Ah, deviam ser bem boas também. É verdade. E a minha Juzinha diz que provou as tuas broas e que são ótimas. Ó, muito obrigada. A minha Juzinha é muito simpática. A minha Juzinha não só. A Ju, o marido, o filho e a filha Rita. Ai, a filha Rita da nossa Juju. É sim, é uma manina da que ela vai encher o coração. O senhor arquiteto, é verdade, que já participou nos nossos workshops. E vocês também a conhecem desse lado. Claro que a conhecem. Agora, vamos continuar a cozinhar. Temos a frigideira bem quente e vamos pegar nesta frigideira, colocar assim o nosso bifinho de atum cá para dentro. Já então, resumindo e concluindo, hoje estamos a fazer um direto com o apoio. É um direto para as nossas Aromáticas Vivas. É um direto incrivelmente bom, incrivelmente gostoso. E este mesmo direto, há bem que ficar disponível na minha página online. E de eu partilhar aqui a minha receita na minha página. Esta receita também vai depois ser partilhada na página das Aromáticas Vivas. Por isso, podem ainda ver aqui, podem comentar do lado, da esquerda. Já sabem que a erva que eu hoje estou a trabalhar com muita força é o funcho. Mas também temos de trabalhar com o ouro, com os micro-rebentos da rúcula, com as florzinhas de fora de mel. Trabalhamos com as nossas Aromáticas Vivas, do modo geral. Ingredientes estes que, ervinhas aromáticas boas, foras comestivas, micro-rebentos que estão disponíveis na loja online das nossas Aromáticas Vivas bem gostantes. Agora, vimos como é que trabalhávamos o funcho. Diretamente numa cozedura, por exemplo, de umas castanhas para aumentar também a digestão. Numa boa marinada, por exemplo, numa infusão, num azeite aromatizado ou até mesmo para cozinhar diretamente. Como é que cozinhamos diretamente com o nosso funcho? Bem picadinho, abri-se sobre a marinada. Sobre estas coisas, pegamos num dentinho de alho e agora sim vamos continuar a fazer a magia. Bem, esmagamos o alho, como deve ser, colocamos o dente de alho cá para dentro. Agora vai mesmo a desgarrada. Malta, sabem quem é que me deu esta travessazinha? Foi as nossas Aromáticas Vivas, sim senhora. Pegamos aqui assim no alho, mesmo a desgarrada e metemos isto tudo aqui assim para dentro. Ai, que coisa boa. Ai, que coisa gostosa desta vida. Ai, que coisa gostosa do nosso coração. Mandamos isto tudo cá para dentro, como deve ser. E assim, ele até cai cá para dentro. Ele até faz gostoso. Limpamos o azeitezinho todo. Malta, vejam só se esta travessa não é bonita. É, made in Portugal. Vejam só. Travessazinha bem portuguesa, bem bonita. E agora, enquanto queremos e não queremos as coisas, ainda devemos buscar aqui a cebolinha. A cebolinha, como deve ser, pegamos na nossa cebolinha e picamos a cebolinha assim levemente. Esquerda, direita, cima para baixo, para um lado e para o outro. Ai, que bela cebola. Vamos envolver a cebola cá para dentro. Assim, em pequenos pedacinhos. A cebola cai. A cebola envolve. A cebola conquista qualquer pessoa. Esta cebola conquista qualquer lugar. E assim, vamos virando o nosso atum. Vamos virando esta coisa toda boa. Não se esqueçam que além do funjo que colocámos na marinada, podemos sempre ir buscar mais umas ervinhas por cima. Mais um treino de louro. Mais um treino de funjo. Não há limites à criatividade e à imaginação. Cada um pode cozinhar conforme mais gosta. Malta, eu é que tenho uma coisa. Sempre que a meto cebola, eu devo estar mesmo a ficar um pezinho de salsa. Malta, sempre que a meto cebola, começa a chorar. Ai, ai, não que não choro. Quem não chora. Há quem diga que quem não chora não mama. Isto aqui é mesmo assim. Quem não chora não mama mesmo. Isto uma pessoa começa mesmo a chorar. Olha, já tenho os olhos em lágrimas. Mas, o homem também chora, malta. Chora, chora. Então, quando eu me agarro à cebola, ai, não que não choro, malta. Bem, eu já estou aqui assim com os olhos em lágrimas. Agora vamos mais a empratar. Deixem-se de coisas. Oh, Albertina. Oh, Albertina. Deixem-se de coisas, coisas direto das nossas aromáticas vivas. É o nosso direto, os nossos sabores que nos onem, mas em moda aromáticas vivas. Temos aqui assim o atum. Temos aqui assim isto tudo. E eu estou-vos sempre a dizer, nunca confundam a obra-prima do mestre com a prima do mestre de obras. Ok? Que isto são coisas literalmente diferentes. Como é que vamos empratar isto tudo? Pegámos no nosso puré de castanhas. Ai, que grande puré. Malta, este purézinho de castanhas com funcho na base é de fazer crescer água na boca. Há quem diga que faz crescer pelos. Há quem diga que faz tudo de bom e de gostoso da vida. Malta, mas isto é mesmo do melhor que há. Pegamos assim no nosso purézinho de castanhas e vamos colocando assim o purézinho meio à desgarrada na base. Aí, assim. Um naquezão de puré destes. Agora, vamos pegar aqui assim o nosso atumzinho bem gostoso e bem delicioso e vamos dar aqui assim uns golpes no nosso atumzinho. Pegamos, o atum deve estar ainda mal marcadinho e vamos assim golpear o atum aqui assim. Ele deve estar mal passado e golpeamos assim o nosso atum. Agora, vejam só o que é assim. Ai, que belo atum. Ele ainda deve estar assim por dentro, bem gostosão. E vamos colocá-lo assim, bem gostoso por cima. Um, dois pedacinhos. Três, quatro. Assim, a sorrir. Bem, há quem esteja a dizer que está cru. Mas quem diz isso não percebe nada do atum. Não percebe nada deste atum. A minha Ayolanda da Madeira é que sabe se este atum está crum ou se está bom. A Ayolanda diz que está gostoso, então está mesmo gostoso. Agora, pegamos aqui assim na nossa cebolinha a escorrer neste azeitezinho aromatizado com fucho. Agora, por cima, vimos buscar, vejam só malta, assim uns micro arrebentos doidões. Malta, eu adoro usar estes micro arrebentos. Dão logo assim um ar todo gourmet, não dão? Ai, assim. Malta, uma pessoa como quem não quer a coisa, mete aqui assim uns micro arrebentos de rúcoa, mete assim umas coisinhas assim do género. Agora, podemos espalhar assim o farfalhuto. Espalhamos assim o farfalhuto todo. Estão a ver? E assim, podemos ir buscar uma forzinha de mel. Porque a castanha fica bem. Quem quiser pode pôr uma volta, quem quiser pode não pôr. Isto é uma questão de gosto. Não, por acaso, não vou pôr aqui. Vou guardar isto para amanhã. Porque amanhã tenho que fazer uma coisa bem especial que já vos passo a explicar. E agora sim, vamos buscar um raminho. Ai, que raminho bonito. Ai, chefe, o seu galho. Malta, quem toca no meu galho de funcho, diz que é do melhor do mundo. Espetamos assim, vejam só, com esta delicadeza. Ai, que coisa bonita. E agora sim, mais um já volta espalhadinhos. Bem, e o funcho faz lembrar o Natal. Malta, sabiam? Também podem colocar funcho na vossa mesa de Natal. Sim, podem fazer um bacalhau com funcho. Podem fazer o funcho de milhares maneiras e feitiços. Um, por exemplo, comestível para pôr na mesa com funcho. É verdade, vejam só se não é uma eravinha tão bonita e tão charmosa. Eu cá adoro cozinhar com ervas aromáticas. Daí também ser o grande embaixador desta grande marca das nossas aromáticas vivas. Sinto-me com muito orgulho, de facto, em ser um chefe embaixador de uma marca tão portuguesa. De uma marca de Viana do Castelo. Uma marca que trata as suas ervas aromáticas principescamente. São tratadas como filhos. Tem, neste caso podemos dizer que é o doutor das ervas aromáticas. Tem quem anda na vinha a cortar. Quem tem que cuidar delas para chegarem ao pé de nós, sempre com o máximo de frescura e de qualidade. Se a erva aromática que é boa, são as ervas aromáticas das nossas aromáticas vivas. As ervas bem típicas dos nossos cozinhados portugueses. As ervinhas bem típicas da nossa cozinha. As ervinhas bem típicas do nosso coração. Há que comer bem. Há que cozinhar bem. E há que salvar também pela saúde da nossa família. Mais ervas aromáticas na cozinha. Menos sal. E vamos ter muitos mais anos de vida com qualidade. E com todo o sabor. E com toda a frescura. Por isso, não hesitem. Vão à voz online das nossas aromáticas vivas. Escolham as ervinhas aromáticas que mais gostam. Se quiserem, quem quiser pode fazer seu código de desconto. Mas quem quiser ganhar ainda 15% de desconto. Pode meter lá o código de desconto. Bernardino 15. Ainda ganha 15% de desconto nas suas ervas aromáticas. Elas são entregas na vossa casa. E é mesmo caso para dizer que é a melhor erva do mundo. Há quem a coma. Há quem a beba. Há quem faça 30 por uma linha com esta ervinha boa e gostosa. Malta. Você aí desse lado também pode fazer. Pode ter a erva do sorriso. Pode ter a erva da felicidade. Pode ter a ervinha da sua vida. Malta. É mesmo caso para dizer. Põe o código de desconto da Bernardino 15. Se quiserem. Se forem totos, fazem-se o código de desconto e não levam desconto. Mas é mesmo assim. Há as mil maravilhas. Com funcho. Com louro. Com tomilho. Com manjericão. Com amores perfeitos. Com hortoã doidona. Hortoã de chucato. Hortoã da ribeira. Hortoã de ananás. Com coentos. Com salsa. Ou cortadas ou em vasos. No fundo. São as ervas da nossa vida. Malta. Com uma boa ervasinha aromática. Assim. Aqui na orelha. Eu posso dizer. Eu estou sempre a dizer que. A nossa comida é assim de trás da orelha. Com uma ervinha aromática. Aqui assim na orelha. Com um funchozinho. Eu me despeço de todos vocês. E tenho aqui a fazer um comunicado. Malta. Vocês sabem que. Eu continuo a ser. Um chefe da área da saúde. E continuo muito a trabalhar na área da saúde. E amanhã. O nosso direto. Vai ser emitido sim. Num link especial do Youtube. Eu posso vos dizer. Que é o link da Universidade Nova. Em que vou estar precisamente. A trabalhar com. Doenças. Do. Foro hereditário. Do metabolismo proteico. Neste caso. Para crianças com funil 7. Núria. E outras questões ligadas. À par toda da alimentação. Para tornar pratos. Que sejam possíveis de comer. E ajudar. Sem sombra de dúvida. Pessoas. A serem felizes. Através de uma alimentação. Especial. Que têm que ter. Malta. Quem conhece estas temáticas. E já costuma acompanhar. Já sabe. Eu de qualquer maneira. Explico-vos melhor. Numa história amanhã. Onde podem acompanhar tudo. Sem perder pitada. Uma grande boa noite a todos. Este grande direto. Teve. O apoio. Aliás. Este grande direto. É das nossas aromáticas vivas. Aqui dentro dos nossos sabores. Que nos unem. Compraram aqui o espaço hoje. Do qual eu sou embaixador. E do qual eu faço parte. Assim com um grande sorriso na cara. Eu digo. Eu sou um grande chefe embaixador. Desta grande marca. Sou um chefe embarcador. Embaixador. Qual embarcador? Também na embarcação do macalhau. Do giliano. Que se querem ver. Sou um chefe embaixador. Das grandes ervas aromáticas da nossa vida. Boa noite a todos. E já sabem. Eu sou o chefe abenadino. E este direto. Das nossas aromáticas vivas. Dentro deste nosso sabores que nos unem. É um belo puré de castanha. Com bife de atum e fucho. Hoje aprendemos a utilizar o fucho em várias vertentes. Numa boa marinada. Numa boa cozedura. O fucho numa água aromatizada. O fucho numa infusão em azeite. O fucho de 30 maneiras por uma linha. Malta. Utilhem ervas aromáticas na vossa vida. E sejam felizes. Uma grande boa noite. E vocês já sabem que são maravilhosos. E que são o melhor público do mundo. Malta. Conto com todos vocês. Amanhã. Em mais um direct tão especial. E já sabem. Vão convidando os vossos amigos e familiares. A pertencerem sempre a esta nossa mega família. E estes nossos mega e deliciosos directos. Boa noite a todos. E já sabem. Vão à loja online. Das aromáticas vivas. E utilizem o desconto Bernardino15. Beijinhos a todos. E até amanhã. Tchau. Até amanhã alegria. O jantar cá em casa está servido. Vocês aí desse lado. Peguem nas vossas ervas aromáticas e metam as mãos na massa. Bons cozinhados.